Fala galera, beleza? Então esse aqui é o vídeo demonstrativo desse item Lembrando sempre, atenção no anúncio que você está adquirindo Porque pode ser de um degrau, dois, três e assim sucessivamente Então presta atenção no anúncio E caso tenha interesse, mas em quantidade diferente É só dar uma procurada nos itens que estão anunciados, tá ok? Então esses daqui seriam degraus para gato Degraus para gato, degraus para parede, para gato E esse aqui é um modelo individual, tá ok? Aí cada um vai determinar ali o que seria ideal Com base no tamanho dos gatos ali Na hora de fazer o posicionamento deles Então esse daqui é um modelinho reforçado Pode ver que é feito num material mais espesso Ele é tanto colado quanto parafusado Então esse é bem reforçado mesmo E esse daqui a respeito que eu estou falando É mais especificamente o que tem o carpetezinho em cima Pra dar uma maior segurança aí Vamos dizer assim, pra eles não patinarem aqui em cima Então esse daqui seria um modelinho com carpete Passando aqui as características desse item Aproximadamente 20 centímetros Por 15 centímetros Por 16 centímetros O modelinho aqui personalizado Ok? Então essas seriam as características básicas Então basicamente é isso Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva no canal Que eu estarei postando mais vídeos Falou! Tchau! Tchau!